Tu era amigo da Lívia e tudo mais, e eu tenho... Eu sou fofoqueiro, eu preciso saber disso na minha vida. Como é que é a casa do Renato Aragão? Tem um extintor de incêndio, tipo a casa esquina... A casa é a minha, né? É. A casa é a minha, dele é outro. Não, caramba. Como é que é, tipo assim, como é que tu já foi na casa de ter parça? Fui, fui. É, parça é forte, né? Não, mas pra você já foi parça. Não, tu chamou de tio, é parça. É, tu chamou de tio, Renato. É, porque, pô, desde a época da malhação eu chamo ele assim, entendeu? Mas, cara, ele é muito tranquilo, assim, muito boa. E ele falava, tipo assim, tava lá contracenando com a filha dentro, mas ele chegava depois e dava um toque, pô, tá maneiro, não tá? Ainda mais se você tinha um personagem mais engraçado, ele chegou a te dar um toque, assim, alguma parada? Cara, eu não lembro dele lá, mas assim, a gente algumas vezes saía da gravação e ia jantar e tal. É, então, tipo assim... Eu, Lívia, a tia Lia, a mãe dela, minha mãe e tal, o tio Renato ia também. Uma vez eu acho que ele chegou a comentar que tava curtindo e tal, tava maneiro, assim. A Lívia que me dava uns toques a mais, assim, né? Do que dava pra melhorar e tal. E, realmente, pô, eu segui, deu super certo. Mas, cara, ele é muito de boa. Tipo assim, a galera tem uma ideia, assim, falando assim, ah, pô, eu tenho medo de falar com ele. Pô, jamais. Muito tranquilo, assim, muito mesmo. E, ó, eu tô falando como fã, porque eu, pô, eu via, pô, Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, tá? Então, eu tenho propriedade pra falar, galera. Ele é, pô, ele é muito tranquilo, cara. Pô, tu tá falando do Didi e tudo mais, no dia que a gente recebeu o Tadeu Melo aqui, que fez o Datá, cara, eu fiquei meia hora, tipo assim, ele veio pra falar do filme e tudo mais, mas eu fiquei no off, eu só comecei a falar assim, pô, mas tu trabalhou com o Didi, né? Tu fez a turma do Didi, né? Porra, eu via tudo do Milo, muito maneiro, né? E ele, pô, eu fiz isso aqui, é muito legal. Aí, depois, aí, durante a entrevista que a gente fez descobrindo, ele também fez a Era do Gelo. É o Cid, pô. Que é, tipo, a minha animação. Não, absurdo, pô, absurdo. Mas ele é muito tranquilo, cara. Ele é engraçado, de verdade. Isso aí, a galera pergunta e eu falo, é, ele solta umas piadocas, assim, do nada, que tu não tá esperando, pega na curva. Assim, muito bom. Não, brincadeira, pô, ele solta umas aí que eu não sei de onde ele tira. Por isso, ele chegou onde ele chegou, né? O cara tem uma, pô, a mente brilhante. E, às vezes, ele solta, assim, e tal, pô, é engraçado. Mas, na tua época de malhação, o programa ainda rolava ou não? Não, não, não mais. Ah, tá, que eu ia perguntar se tu chegou aí lá, nos bastidores, ver como é que era. Não, cara, eu encontrei com ele uma vez no Criança Esperança. Tava rolando lá, eu tinha terminado de gravar, eu acho. Tu já atendeu o telefone do Criança Esperança? Cara, eu nunca participei da mesa, sabia? Ah, baita de uma frustração que eu tenho. Eu queria saber se era verdade. Não, não, não é nem querer saber se é verdade, mas, tipo, assim, eu sempre ligava quando eu era criança para ver se alguém me atendia para eu ficar trocando ideia, tipo, assim, pô, tu tá aí, não sei o que. Não, é verdade, acontece mesmo, só que eu nunca fui. Tipo, assim, na época eu acho que eu não podia para os menores de idade e tal, e eu acabei não voltando ao maior de idade, só para uma participação lá e tal. Mas um dia, quem sabe, né? Você não liga lá e fala, ô, João, quanto tempo, né? É, pô, é maneiro, é irado, pô. Porque eu acho maneiro quando o pessoal está ligando isso aqui e começa a dar tchauzinho para a câmera, tipo, se você está vendo, faz um joinha com a mão externa de luz para a direita. Então, rola isso. É você mesmo. Dá um tapa no cara do lado. Vai burro. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você.